Chega o fim essa edição, mais informações no Fala Brasil, daqui a pouco, 8h40. Oi, oi, gente! Muito bom dia, bom dia, bom dia, Tocatins! Hoje é quarta-feira, meia de semana e o Balanço Geral Manhã está no ar pela tela da TV Jovem Record TV. Seguimos juntos, eu e você, até as 8h da manhã. Quero desejar uma excelente quarta-feira, ótimo restante de semana, bom dia pra você que está saindo de casa, que está indo pro trabalho, que está me assistindo na academia, que está tomando seu café da manhã, no transporte público através da internet. Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. A partir de agora, os nossos canais de interação já estão disponíveis pra você. Então, mande o seu recado, mande o seu alô, mande a sua opinião pelo 99282-3640, 99282-3640, que a sua participação é muito importante. Quando você interage, o programa fica muito melhor. Quarta-feira, o BGM começando recheado de informação. Vamos aos destaques. Se você é trabalhador autônomo, saiba quais são os seus direitos quando o assunto é previdência. Daqui a pouco, os detalhes. E mais, a Polícia Rodoviária Federal recuperou veículos com registro de roubo. Duas ações em menos de 24 horas. E ainda, o ladrão arrependido, suspeito de furtar motocicleta, devolve o veículo e ainda deixa uma cartinha pra vítima. Confira ainda, dicas de looks para comemorações de fim de ano. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Vem comigo que o Balanço Geral Manhã começou. 20 não, né? Na verdade, 21 de dezembro. Bom dia, boa quarta-feira. Muito bom dia pra você que me assiste, onde quer que você esteja. Estamos ao vivo pra todos os tocantins, de norte a sul. Muito bom dia e obrigada pela sua audiência. Obrigada você na região norte, você na região sul, você em Luzimangues. Luzimangues, lembrando que além aqui da TV pelo canal 7.1, você também acompanha a TV Jovem nas redes sociais. Se estiver saindo de casa, continue acompanhando a gente no YouTube e no Instagram, é TV Jovem Record TV. Por lá você rever as nossas reportagens, acompanha a nossa programação ao vivo, mesmo quando sair de casa. E no Instagram, fica por dentro dos bastidores e conhece toda a galera que faz essa programação muito especial pra você. Aqui na tela da Record. 7 horas e 6 minutos, o nosso programa tá só começando. Hoje a gente tem imagens da nossa cidade, produção. Temos? Olha só, vamos fazer o giro pela capital pra ver como que amanheceu o dia nessa excelente quarta-feira. 7 horas e 7 minutos, centro da capital, movimentação bem tranquila. Hoje o dia amanheceu ensolarado, né, Anacleto? Bem gostoso, o clima bem cedinho. Agora pela manhã parece que não vai chover. Ontem choveu bastante em algumas regiões, agora estamos na região sul, na Avenida Tocantins, lá em Itacoaralto. Esse trecho aí sempre é preocupante pela falta de sinalização. É cada um por si e Deus por todo mundo. Olha só, olha só, motociclista, é carro, é pedestre, todo mundo se arriscando aí desse trecho da Itacoaralto. Agora fomos pra região sul do estado, Gurupi, BR-153. Por lá o clima parece mais de chuva. As nuvens estão mais pesadas. Agora uma imagem lá de Guaraí. Por lá também o dia tá bem bonito, bem ensolarado. Bom dia pra você que está me assistindo também aí na região. Isso aí é Itaporã? É, Anacleto? Eu não fico na dúvida. Itaporã também, bem ensolarado, um dia bem bonito. Bom dia pra você que está assistindo o Balanço Geral amanhã. Nosso programa de hoje está só começando e está muito especial. A gente já começa trazendo informação porque a nossa primeira reportagem hoje é de alerta. O número de afogamentos cresceu no Tocantins e os bombeiros estão orientando a população sobre segurança. O número de mortes por afogamento no Tocantins já passa dos 60 este ano. Os dados são do Corpo de Bombeiros Militar. Ou vá direto na loja da 104 Sul, na rua atrás da Ceturbe. Esse foi o nosso Minuto Delivery. Agora é hora de dar tchau, 8 horas e 1 minutos. Uma boa quarta-feira pra você. Bom dia e se Deus quiser, amanhã eu tô de volta. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho